Pode tragar Saiba rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal rapaziada, hoje tô com o pessoal tudo aí atrás Alô Dá uma joia e vojão Tô de olho aqui neles Aí ó, tá supervisionando a gente, hein? Então rapaziada, hoje tá uma novidade aí O cara começou a usar umas lives com a gente ali Se liga só nas coisas que o cara comprou, mano Rapaziada, se liga só nesses brinquedos, mano Que? O que você tá falando da lei? Ô, você vai ter que explicar, porque eu não entendo é nada, mano Eu só sei que aquilo ali é uma CPU Não, é um gabinete, né, pra falar a verdade Não, é um gabinete É, velho, por quê? Que é o suporte pro meu fone Ah, qual que é o seu fone? Já fala do fone, já emenda tudo, já É um Fortrek H3 Plus Como é o nome? Fortrek Você fala, mano, RGB também, né? RGB em tudo Pra dar um FPS o negócio, o cara fala, né? Quanto mais luz, melhor fica É, isso é verdade, mano Mouse, esse mouse aqui também eu não conheço Ah, picha, ó, filho, é... É isso que tá enjoado, hein, mano 10 milhões de cliques Vai tá enjoado, dívida até no Serasa Tá bom, cartão do voo de um bom É, você tá feliz aqui em porta, mano Mano, esse teclado aqui tem uns 3kg, mano Deve ser de ferro isso aqui Caraca, mano Que marca que é esse teclado aqui? Da TGT Não conheço não, mas tá bom TGT Hum, verdade Isso é louco, hein, mano Core 5 De que geração que é esse aqui? 10 De 10 Caraca, mano É mesmo? Não sei se é bala, hein, rapaziada Ih, mano Tá campeão pro Japão O que? Tá campeão pro Facebook usado, velho Sem verdadeira de stress Vai ver se vai funcionar no próximo É, tá meio enferrujado, mano Acho que é da embalagem, só Normal, normal Não, a gacha branca lá que passa na corrente É muito ruim do transporte Já, já é melhor E essas memórias aqui é o que, mano? É... Memória Ah, vai mesmo? Eu não sei a marca Como é que o transporte é... Como é que... É da gente É, tem que o pessoal que enjenta essas coisas São 8... É Cleasley 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 Não, não pode aparecer Senão o pessoal vai querer comprar ela, mano É, é verdade Tá mais muito caro, hein Isso aqui é presente seu Vai sair muito caro pra você Uma fonte da Manser Isso aqui é a fonte? É Mano do céu Olha o tamanho disso aqui, rapaziada 80 plus bronze Isso é louco Dá pra aguentar os brinquedinhos Dá pra carregar a bateria de caminhão com isso aqui, mano Isso é louco Tô colocando o som do Voltarelli aí, Vinícius Aí, Vinícius Vai tocar mais aqui na sua fonte Tarampes lá, Xuxa Isso aqui é... Como chama isso aqui? É Terkuller, né? Isso aqui chama radiador de twister Aí, parece mesmo, mano Isso é louco Não, maior que de twister É, né? Twister é menor, mano Tava vendo pela XT lá do nosso amigo lá Nossa, amigo Beysol E... Dava quase o mesmo tamanho, né? Dava Nossa, isso é louco, mano Gigante Ele é 240mm Tá, pega São duas cores 120mm cada Com a bomba Com o fundo infinito Que esse é o mais importante da fonte, né? Que é o seu efeito Ah, tô ligado É, mas é RGB, né? Vai ficar melhor ainda? Vai dar mais FPS, né? Com certeza Aí é top Isso aqui, que que é isso aqui? Esse aí é o mousepad Nossa, isso é louco, né, mano? Parece um mousepad É mesmo, grandão? Dá pra dormir em cima na cama Ah, então coloca... Vai colocar no chão aqui, ó Quando eu quiser entrar Ele põe o pé Gamer Ele põe o pé gamer O gabinete vai ser o último Aqui é o último Eita, pega Precisa quebrar a embalagem também Essa placa Dois gigas Essa bala também, mano NVIDIA Essa vai soltar o tigre, feira, que ligado A gente tem joiazinha também É, mano Aí, a placa Asus Eu não entendi nada, rapaziada Ah, vamos lá É, uma placa que faz overclock, né? Aguenta até 5 mil pro overclock Ah Quatro pentes de memória Que são quatro slots Pra 128 gigas No máximo que ela aguenta, né? É louco, mas mais que isso Nem a NASA Acho que usa isso 128 gigas Tem entrada pra dois SSD M2 Que é o NNB Né? Entrada pra uma placa de vídeo Tem os dissipadores também do M2 Alguns dissipadores também Do processador, né? Onde vai também o water cooler Sim E o básico dela Uma B560M Plus Da Asus Que é a Tuff, né? Que é o básico, né? A nossa, então é... Eu espero que ele recupere meus 7 mil Que eu perdi no Bitcoin Vai minerar a noite inteira Essa placa é que ele consegue configurar o RGB só por lá Ah, também, mano? Você consegue configurar tudo Caraca, mano Nossa, esse é louco, então, hein? Esse é louco, mano E isso aqui? Nossa, aí que? Mas tá vazio ou você já tirou? Ah, você já tirou? Ele tá guardado, né? Porque ele é muito caro Ah Mentira, tá aqui dentro Nossa, parece um papel, mano É tipo um pentinho de memória Desse tamanzinho, assim, ó Isso é louco, diferença Que é um SSD, né? Que tem uma velocidade É, porque o HDzão é quadradão, pesado, né, mano? E é o que tá hoje em dia aí, né? De mais rápido do que tem É O que foi isso, né, mano? Agora vamos abrir todas as caixas Mostrar Oh, falta o gabinete, mano É louco É porque ele é Ele é preto, sabe? O que vai acabar com a energia do bujão Tem que tirar esse bagulho aqui Não, nada Vai acabar a energia do barro inteiro Quando ligar ele A hora que ligar serve as 17 ventunhas coloridas Puxando 20 reais por segundo Vou transferir a luz, por Você vai ter que pagar, Fih, se prepara Tira o plástico na minha computadora, não É, mas tira o plástico, ó É a hora, é a hora E aí, tinha que deixar a noite tirar, né, mano? Que tá gravando Ah Você acha, mano? Nossa, que louco Era pichal também, mano? Tem três panos Não dá pra ver, mano Só nada que acende Ele é de acrílico Essa é louco, mano Aqui, ó Top, Fih E agora vamos começar Nossa, que deu a linha em cima É bom que a gente fica batendo o pé, mano Quebrando cabo, pendrive USB 3.0 Tem já nova entrada C USB-C já Ah, é mesmo? É, agora dá pra carregar meu iPhone Nossa, top, mano Verdade Esse aqui de imã Esse tapete aí Mousepad E vão começar a abrir os negócios, mano Tão tirado as caixas E depois nós fizemos a montagem, rapaziada Então não sai do vídeo ainda não Que ele tem bastante conteúdo Mano Ele tem mais de um quilo, não tem? Ah Isso era três, mano Que você tinha É porque a caixa é pesada também, entendeu? Que? A caixa é pesada, por isso Pô, ele tá esquecendo do mais importante, mano Esse também tem uns seis metros de fio, rapaziada E aqui Um monte Um monte Uau Que bom caminho Por que esse caminho? Cabeçada Não sei de conectar alguma coisa, professor Tá aqui Ah, tá, desculpa aí Mano Tem um monte de entrada Nessa placa aí Você é louco Nossa, aí, rapaziada Você é louco, mano Esse laranja deu um tchan Top, mano Ela é pequena Mas ela é muito bonita, cara É, mano Você é louco E aí, tudo fechadinho, mano O meu aqui é tudo aberto Esse é lá da choque Mas é que esse aqui não mudou tão pequeno, não Ele é um modelo mediano É o ATX, né, irmão Tem um mini ATX E um ATX e um outro ATX E um ATX e um ATX E um ATX e um ATX E na onde que vai ligar aquela memória estranha lá? O M2? É aqui, tem um aqui que já vem com dissipador próprio da placa E o outro vem aqui Só que ele tem que ter dissipador Pra não esquentar, né? Então você vai ligar ali Eu vou usar que eu vou com um maior Eu não vou trabalhar com SSD Aquele SATA, não, né? Porque a velocidade dele é um pouco menor É, interfere no outro, né? Sim Agora pro último é a máquina, né, mano? O coração, né? O coração do... É, do boi Já cai no chão Quebra tudo Nossa Eu venho Eu aprendi, mano Rapaziada, você percebeu que vem mais caixa do que o produto, né, mano? Ah, não Vem vento aí embaixo Achei que só vinha esse de cima, mano Esse vento aí você nem vai usar, né? Não dá pro barulho Mano Top, ó 45, 10, 400 Isso é louco, mano Coisa linda demais, né? É, mano Esse cara vai jogar com nós agora, né? Fazer live Segue o... É, o canal dos meninos, né, rapaziada? De quem tem canal aqui, ó Vamos ver quem vai criar Quem vai reativar Vai ter na descrição, já aproveita Reativar Mas você não posta nada? Esse cooler que vem, né? O original da Intel É, mano Infelizmente a gente não vai utilizar, né? Por causa do water cooler Você pode vender ele pro mano aí, ó 100 reais Pode vender, 150 Tá bom, mano O original, né? Acabou de sair da caixa Acabou de sair da novinha, ó Já vou até voltar aqui na caixa Se for esse peso, fica pra vocês Não posso ter, vai 138 Da hora legal Vamos fazer um descontinho Amizade O que foi isso, rapaziada? É, vamos colocar os negócios em cima um do outro aqui É, Fernanda É, por último, mas não menos importante Ah, o vidro não cai, né, mano? Tem imã, né? Tem imã Caralho Olha, mano É vidro mesmo, rapaziada Aqui, ó Glass Você é doido, mano Seu espaço tem isso aí, mano? Mostra os fãs aqui Tem na app shop Nossa, é verdade Tem mais fãs ali, rapaziada Todas as RGBs, né? Caralho É melhor, né? Pra jogar, né? Esse aqui é amarrado Mas é o controle A centralzinha A centralzinha Pra controlar tudo É, vou ficar tudo escondido aqui, né, mano? A CPU antiga, tipo a minha, mano Tem aquele bagulzão feio aqui, ó Totalmente escondido Os cabos ficam aqui atrás Então vai esconder bem Eu vou deixar essa parte Vou deixar essa parte Estranheira, né? De mim é sete e cinquenta Pra montar um PC Agora eu vou te dizer Então, faltou a tela, né, mano? Que... Faltou Você vai enxergar como? Faltou dinheiro Corre É, é verdade Ele só vai ouvir, só A tela é no final do vídeo É, no final do vídeo Não, no próximo vídeo vai ter a tela Não vai ter nesse vídeo, não, rapaziada Depois da montagem É, pra na montagem Que o próximo vídeo vai ser a montagem Então, não sai do canal, hein, não Já vai ter o próximo vídeo, né? Depois desse Bora pra montagem Bora pra montagem Então, rapaziada O que vocês acharam dessas peças aqui, mano? Eu acho que o PC vai ficar bala, mano Pra fazer uma live O PC vai ficar bala, né, mano? Então, rapaziada O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Deixa bastante like Inscreva-se no meu canal O canal dos vídeos está na descrição E o próximo vídeo vai ser montando esse PC Beleza? Então, falou Valeu Fui E o próximo vídeo vai ser o próximo vídeo vai ser o próximo vídeo E o próximo vídeo vai ser o próximo vídeo vai ser o próximo vídeo